Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cepedrones Filmagens Aéreos. Hoje quero mostrar essa beleza para vocês. Estamos aqui no bairro Lagoa Redonda. Um bairro pertencente ao município de Fortaleza, localizando-se a leste do centro, onde faz limite com os municípios de Aquiraz e Eusébio. Possui uma área preservada de mata atlântica, com mangues e belas lagoas. E não esquecendo de comentar sobre o clima, que é super agradável, pois a mesma está próxima de praias. Atualmente é considerado o bairro que mais se valoriza na cidade de Fortaleza, porque alia um clima interiorano à proximidade de um corredor comercial em forte expansão, que é a Avenida Washington Soares. Com isso, esse crescimento reflete na valorização imobiliária. E aí Com isso, esse crescimento reflete na cidade de Fortaleza, localizando-se a cidade de Fortaleza, localizando-se a cidade de Fortaleza, localizando-se a cidade de Fortaleza. Com isso, esse crescimento reflete na cidade de Fortaleza. Com isso, esse crescimento reflete na cidade de Fortaleza, localizando-se a cidade de Fortaleza. Com isso, esse crescimento reflete na cidade de Fortaleza. Com isso, esse crescimento reflete na cidade de Fortaleza. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí galerinha, gostaram do vídeo? Então se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E acionar o sininho de notificação Para que você possa receber novos vídeos E também não esquecendo De compartilhar com os amigos Para que a gente possa ir mais longe Muito obrigado a todos, fiquem com Deus E tchau